Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o doce e bem-vindos a mais um vídeo do final, dessa vez de Black Desert Online E sobre o evento da caixa, né, da ações de graça lá, como, o que vai vir nela, sobre como eu peguei o pinguim e todo mundo, né, o evento do pinguim aí Juntando aí os 12 selos de Valência, então esse daqui é o evento de Valência Eu só tô dando um binde aqui, um re-roll aqui no personagem, só pra poder vir a cartinha ali, e já vamos entrar aqui no meu outro personagem, beleza? Bom, o que que acontece? O pessoal tava falando que não sabia o que que ia vir, mas cara, no próprio evento disse que é um evento que vai vir o pet, né, que vai vir o pinguim Então eu já deixei organizado ali no H, tem que ter bastante espaço no teu inventário, né, mas acredito aí que muitos conseguem colocar aí, arrumar 12 espaços Joguem tudo no armazém se vocês não tiverem esses espaços no inventário sobrando, ou no inventário, mas acho que é inventário Beleza, então vamos fazer ali, vamos abrir, né, tem muita gente também vendendo o barco nesse exato momento Eu só queria fazer isso daqui, ó, pegar o fundo de família Deixa eu vender aqui, sobrou, opa, sobrou um presentinho aqui pra mim, beleza, aqui dá pra vender Bom, vamos lá então, ó, não é aqui, é aqui, ó, já deixei aqui embaixo, ó, e você tem que formar o H, né, o H são dois aqui, dois aqui, daí forma uma linha com quatro, mais dois e dois, né, aí assim que você formar esse H, você vai clicar no maisinho E ele vai dar um presente, que é aqui o pacote de recompensa de selos de valência, certo? Nesse pacote você vai receber uma licença de navios, de barco de pesca, a proa do barco da abundância, cinco fragmentos de memória e o pinguim perdido E voilá, ó, chegou aqui o item, né, o pessoal já tá desmerecendo aí o barco, mas eu como vou usar muito o barco ainda E eu já tenho um em algum lugar, cara, sério, eu tenho algum barco aqui, ó, de transporte, esse mesmo, né, então tem mais um barco extra aí Vamos guardar ele aqui, o pinguim eu já vou ativar, vamos guardar esse daqui pra cá Provavelmente eu vou usar esse, a proa do pesca da abundância, eu já tenho, você compra no NPC também, mas eu vou guardar aqui por enquanto E aqui faltou uns 20kk, né, cara, que eu vou ter que tirar esse dinheiro aqui, sabe lá da onde, né, eu ia falar um palavrão aqui Mas eu acho que eu não vou falar um palavrão Eu vou só colocar pra vender aqui mais algumas farinhas Porque amanhã provavelmente eu já tenho aí pra comprar a Trelliverto, ó Mas tá faltando bem pouco, né, eu tô faltando 10kk, eu acho que eu não conseguiria pegar 10kk vendendo isso daqui Mas isso daqui que é claro que eu irei vendê-los, vendê-lo-eis, né, depois eu dou um jeito Beleza É, que mais, isso daqui dá pra vender também Mas isso daqui também dá pra vender Eu tinha deixado algumas coisas para venda, porque não tinha espaço Né, lotou, até tem uns el moranguitos Beleza, não sei ali, meus itens estão uma porqueria pra vender, cara Mas fazer ok, né Ainda tem aqui, ó, valor de ativos, ó, 568kk Velho, eu não consigo ver esse valor de ativos, mano, é muito bizarro, cara Eu não consigo ver tudo isso daqui aqui dentro, cara, sério Eu não sei da onde vem esta brana, mas, né Enfim, moedas de bronze eu já vou lá Vamos ativar aqui, ó, pinguim perdido Agora eu vou ter quatro pets Vamos ver aqui Aqui não vai dar pra colocar underline, né Vai ser tudo assim, cara Não tô muito nem aí, né, cara Beleza, tá valendo lá, el pinguim maluco Tempo de auto-pesca Ah, só que ainda não dá pra liberar quatro pets, eu acho Deixa eu colocar aqui, tier 1 Ah, beleza, deu sim, ó Dá pra colocar quatro pets solto aí Beleza, chegou o pinguinzinho Quatro pets aí, futuramente vai dar pra usar cinco Os pets aí todos malucos e loucos Vou aqui agora fazer alguma coisa que eu não lembro Que era vender o bagulhete lá Deixa eu pegar só mais um negócio aqui Da missão, né, cara A luva do Berg Serendia Cara, eu não vejo a hora de pegar a luva desse boss, cara Do demônio Sério, mano, disse que viria, né Mas eu acho que eu vou ter que comprar mesmo, cara Que tinha um... Que tinha um saco Peguei as moedas de Serendia ali? Apoio a Serendia, caralho Peguei e nem vi, né É que faltou... Ah, tá Faltou Então, vamos que vamos Bom, o vídeo era esse, galera Abrindo aí o... O negócio Eu só vou tentar completar ali a grana No que falta desse resto E comprar mais uns negócios aqui Que eu realmente vou precisar comprar Ah, esqueci de vender esse daqui, cara Saco, velho Deixa eu fazer uma bonificação aqui Por isso que eu faço dois desse, cara Mano, mas tá certinho, cara É muito... Eu acho muito roubado esse negócio da barganha Porque, cara, tá exato, velho Ah, mas nem vai ganhar muito, mano Se não der agora, foda-se Vamos vender tudo aqui É... 120kk Ia ganhar aqueles 150 Eu acho que aqui Não tem mais nada pra receber Preciso de colocar aqui Os itens registrados Liquidação parcial Não serve, cara Vendo o item renova Eu nunca sei como funciona isso aqui Mas vamos pôr mais itens aqui Caraca, mano Tô bem louco Bom, acho que o vídeo era esse Ah, vou ter que comprar Mais chá Né, consumíveis aqui Funcional Acho que aqui C.A. Ah, não É de xícara É culinária Tô ficando bem louco Né, aqui tem os tipos de chá Geralmente eu pego esse daqui, né Chá com leite Xp8 Porque o outro chá com leite suave Não está disponível Pego geralmente aí Mais uns 15 Desse daqui Beleza E do elixir funcional Cara Eu acho que é de xp Mas acho que aqui não vai estar Também Ah, esplendido aqui Fechou, cara Comprar aqui 10 Desse Eu comprei esses 20 mesmo Eu acho que é o máximo Eita Vai dar um cacá, mano É, eu tô racionando, né Então Vai ter que ser só Metade mesmo Pedeu bastante Racionando aí Beleza Bom, vamos lá Voltar pro farms Guardar esse dinheiro ali Que sobraram Era mais pra mostrar aí O pinguim Que realmente Ele vem Né Não é tipo Ah, não vai vir Vem, gudulo Não sei se ferrou E certo Não, cara Ninguém vem mesmo Tá Cara, eu acho que eu vou vender Essas duas pedras aqui também Tô precisando da grana, né Mas a grana vai de certo Tipo, meio que bem amanhã Assim É 400 e quanto 414 É, não vai dar 20kk Vou ter que voltar lá Pro farm Tô subindo Bom O bom é que vai pegar mais loot Vou ficar pesado mais rápido Que vai servir pra cacete Mas É o que tem pra hoje Né, cara Achei bem legal Ele tem esse Esse efeito do Do pinguim Ele vindo nas Fazer um negócio Tem esse negócio Que o pinguim Aqui Ele vem de uma vez só Com Olha Ele vem deslizando Assim, ó Bem vandinho, cara Bem bizarro, né Mas fazer o que É o último de todos Porque tem pouco level Né, cara Então não vai acompanhar Mas, ó Legal isso, cara Bem legal Legal mesmo Mas Enfim Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal E pro pessoal que tá falando Assim, ó Não vem todos os itens Ó, eu fiz errado Cara, se você fez errado Mano Aí Putz, cara Daí bem feito Pra você, né Cara Quem mandou você Fazer errado Esqueci de guardar Mas eu vou voltar ali Na cidade também Então Vou só coletar os negócios Aqui E já era Não se esqueça De deixar Algum comentário Aí também Vem Comentários positivos E voltamos em breve Com mais alguma live Aí Né Esse daqui Só foi um vídeo Rapidex Só pra falar Sobre o evento Onde eu ganhei Mais um patch Lembrando que Também teremos Um outro patch De evento Que vem aqui Por tempo Que vai ser Um cupom Eu tenho que escolher Entre o gato Ou o cachorro Né Que daí talvez Eu vá fundi-los E tentar um tier 2 Aí Eu não sei Eu não sei como ele falou Né Mas vou guardando Porque futuramente Vai abrir ali Uma Como é que é o nome Vai abrir ali Um evento Não sei se eu posso dizer Que é um evento Mas abrirá Nossa Faz tempo que eu vou ver Esse cristal Será que existe Assim Fiz cagada Eita Fiz cagada Bom Deixa eu vazar Tô distraído pra caramba Aqui Antes que eu comenta Mais algum problema Falou Curta, compartilhe Se inscreva no canal E fui